E aí, pessoal! Beleza? Uhul! Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canalzinho Gratex Gameplay. E aí? Beleza? Eu espero que sim, meu irmão! Eu espero que sim! Oh, já dei uma cabeçada ali, né? Eu espero que sim! Eu espero que esteja tudo maravilha, que esteja tudo delícia, que esteja tudo excelente! Ai, que delícia! E hoje, meu irmão, hoje, quinta-feira, se liga no recado, bebê! Se liga no recado, estamos na retíssima final! É esse mais um vídeo só premiado que vai sair no canal e depois até quarta-feira que vem, que é onde vai acontecer a live de premiação, que a gente vai dar o prêmio. 150 continho, é acessório, é jogo, é dinheiro na conta, é picolé, é o que você quiser, meu irmão! Olha só, que maravilha! 150 conto! Beleza? Então, bora pro vídeo, já chega deixando aquele like, já chega se inscrevendo se você ainda não for inscrito, só vem, bebê, só vem que é sucesso! Pessoal, no vídeo passado, nós completamos uma missão maravilhinda, chegamos aqui, né? A gente saiu da nossa paradinha de sucesso, ó, ganhamos essa Action Figury, figura de ação, e vambora, meu irmão, vambora! Olha lá, ó, vamos seguir aqui, vamos seguir essa Tchutchuca, como eu sempre digo, tem muitas cocitas pra fazer aqui, mas vamos se concentrar! Olá, bebê! Vamos se... Pode ter um cara legal, ele não morde! É? Que bom! Na história principal, demorou? Elevador chegando, olá, amor! Tudo bem, eu posso ir primeiro? Tá bom! Vem comigo, vem! Vai vir, não? Vem, né? Vou acar... Aqui, ó! Vou pegar aqui o Wi-Fi! Vambora! Vamos! Oi! Testando, testando! Essa coisa funciona! É? Aqui é o John do TI! E aí, John do TI! Eu estava calibrando o seu ânimos! Eu sou meio que um escaridista na vida, observo! Cuido de toda a parte tecnológica! Bacana! Troca! O rastreador diz que você está caminhando ao escritório de Olívia! Ah! Certo! Eu te chamo quando você terminar! É nóis! Beleza, então, meu chapa! Beleza, hein! Vamos lá! Vamos, Gílio! Vamos apertar os passos aqui! Abre! E aí! E aí, meu filho! Bem... Douglas Fairbanks, Errol Flynn e agora temos acesso ao negócio de verdade! Catei! O cara está lá distraído! Catei! Vou nem olhar não, para não perder tempo! Ui, ui! Ui, ui! Exatamente! Exato! Vamos dar uma olhada por aqui, por fora! Bacana! Bacana! Vamos fazer um reconhecimento aqui do perímetro! Estou ligado que a gente vai ter que fazer algumas missões... Opa! Obrigado por vir! Sei que tem muito o que fazer! E? O que? O que? Talvez dar ao Eduardo uma voz como a do James Bond ou algo assim... Um galã? Um galão, né? Bonito! O principal motivo de ter te chamado... Aqui desrespeita algo chamado observatório... Ui, olha a poluição! ...e foi adicionado algumas vezes na filmagem que você encontrou. Eu gostaria de encorajar você a focar em localizar esse grupo de memórias específico o mais rápido possível. Se fosse por mim, onde sai, Kiris? Eu não me importaria, mas alguns grandões da indústria abstergo estão me cercando há dias. Então, siga qualquer pista que encontrar e com sorte vamos conseguir... Tem uma ligação. Preciso atender. Vamos manter contato. Bom jornê! Alan, bom jornê! Ui, ui, ui! Tudo vai bem! Tá legal! Chega a sua estação! Vou meter o pé daqui! Vai dizer que o cara quer que a gente foque... Oi, John do TI de novo. Ahn. Tem um segundo? Uhn. Ótimo. Eu coloquei o marcador no seu mapa. Então, é... Uma colega sua saiu de férias hoje de manhã e esqueceu de mandar um vídeo que tinha me prometido. Hum. Será que eu odeio basicamente todas as outras pessoas do seu andar? Eu estava esperando que você pudesse me ajudar. Você ia transferir o arquivo do computador dela e dar pro entregador quando ela chegar? Hum. Suspeito, hein? É só ir até o ônibus dela. Fazer login e transferir o arquivo. Fácil. E por favor, seja veloz antes que eu encontre um motivo pra te odiar. Ai, ai. O cara já fez uma chantagem emocional aí, né? Uma porta trancada. Sem problema. Essa é a vantagem de eu ter liberação de segurança nível 1. Agora, você também tem. Não abuse. Suspeito. Faça o login e eu te acompanho. Não demorou. Esse cara é suspeito, hein, velho. Vou dar uma rápida... Olhada aqui. Aqui não é. Aqui não tem nada. Só uma... Olha. Figurinhas de ação. Olha. Dá pra eu conectar aqui, hein. Agora, você precisa passar pelo núcleo pra achar os dados lá dentro. Quando conseguir alcançar, seu comunicador vai transferi-los automaticamente. Você precisa achar um meio de passar pelo núcleo para chegar aos dados. Isso aqui é molezinha, bebê. Pronto. Foi. Que é sopinho no mel. Isso é profissional. Só que não era esse daqui não, hein. O arquivo deve começar a baixar. Preparei um banco de dados para qualquer dado que você encontrar. Basta procurar a seção Meus Arquivos e será redirecionado para lá. Top. Se você baixar, ficará lá. Protegido por um firewall, é claro. Ei, pai. É... Sabe, é... É engraçado. Eu tenho essa lembrança de você. Como que eu vivo de lembrança? Vou escutar isso tudo não, bebê. Top. Já peguei esse. Nem era... Nem fazia parte da missão, né. Mas... Estava aqui mesmo. Bora. Ó. Bacana, hein. Vamos lá. Vamos ver esse daqui. Isso vai ser sopinha no mel também. Vamos lá. Uma para cá. Uma para lá. Uma para cá. Uma para cá. Uma para cá. Uh. Passo raspando e bebê. Ó. Uh. Quase. Ei, foi. Joia. Certo. 23 de dezembro de 2012. Fischer Case, líder da unidade de coleta de amostras, em relato sobre o indivíduo 17, Desmond Miles. Também era um vídeo? Você é melhor nisso do que eu esperava. Agora, deixa rápido para a entrada. Vamos. Sabe, esse arquivo que você pegou, eu não recomendo assistir. Quero dizer, você pode, mas é desagradável. Então, depois que entregar, finge que isso nunca aconteceu certo. Senão, vai acabar dormindo triste. Bem, a entregadora deve estar esperando lá embaixo. Já está aqui há algum tempo. Acho que não preciso nem dizer. Só porque você sabe como hackear os computadores dos seus colegas, não significa que você deva. Pelo menos não todo dia, certo? Não, falando sério, isso é ilegal, hein? Vamos lá, vamos entregar então a... Seu café é uma merda. Você precisa treinar mais. O quê? Não, 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 não. Eu segui a receita e a ri... Ih, chuchuca. Oh, veja só quem apareceu. Então, no fim, você não se esqueceu. Você foi muito rude, fazendo a Rebeca esperar 30 minutos. Oh! Seja gentil. Desculpa, é que ele toma muito café. Então, como devemos fazer isso? Transferência de dados? Pode ser. Ótimo, tudo pronto. Mandaremos por e-mail. Até a próxima. Se cuida, chão. Tchau, tchau. Sim, tchau. A parada é moderna mesmo, hein? Nós temos café de graça. Arrogante. Ela é ótima, não é? Oh! Demorou. Volte para o seu ânimos. Beleza. Acabei de saber que a entregadora veio e já foi. Maravilha, você é um milagre. Claro. Sou fera. Peguei mais uma. Isso é exagero. Você não é um milagre. É um empregado. Trabalhando. Mas obrigado por ajudar. Bem, obrigado. Divirta-se na pirataria. O cara é arrogantezinho, hein? Mandalar de existentes. Pegar essas paradas é tudo, mesmo. Vinte. Falta. Ih, jovem. Está indo no escuro, né, mano? Podia ter botado uma luzinha aqui. Parece até meio deprimido. Pronto. Peguei todas as paradinhas de sucesso. Vamos embora. Vamos para o próximo. Ou melhor, agora a gente tem que ir, né, de volta ao mundo de pirataria. Bora. Assistência do Nouveau de Projeto de Saint-Land de Sete. E-book isolatou. Para o segundo andar, Projeto Amostra 17. Pera aí, beleza. Exatamente. Exatamente, Pepe. Ah, é mesmo. Eu posso ir nos ânimos que não são meus e hackear ele. Opa. Não. Tem gente. Ó. Só ter certeza do que eu estou falando. Então, acho que aqui não dá, porque aqui tem gente, né? E aí, meus jovens? Beleza? Olha o assunto da moda aí. Mais uns nível 1 por ali, tá? Agora que eu tenho acesso a nível 1. Como eu... Rapaz. Ó, aqui está tudo cheio. Aqui está tudo cheio. Deixa eu colocar para o meu logo, velho. Opa. Sala de jeito importante. Eita. Ó. Ó. Ah, não. Puta. É que eu gostei dessa parada de hackear o esqueminha dos outros, hein? Tem alguém aqui? Tem. Vamos embora. Vamos para o meu. Vamos para o meu. Vamos embora, bebê. Ei. Onde tu vais? Ao mercado? Não. Eu? Meus pais pediram que eu fosse morar com eles e eu gostaria disso. Como assim morar com eles? Tu moras aqui comigo? Sinto muito, Eduard, mas meu pai tem razão. Tu tinhas um salário decente quando trabalhavas na fazenda. Por que não podes ficar satisfeito com isso? Comigo? Salário decente? Aquele trabalho era quase tão ruim quanto se eu fosse roubado. Tu queres ser casado com o peão pelo resto da vida? Tudo bem, Eduard. Tudo bem. Tu gosta mesmo é de uma caninha, safado. O que temos pela frente? Caroline! Perdeu, mané. Caroline! Caroline! Vou botar uma paradinha na câmera aqui. Perdeu a Caroline, meu filho. Acorda, Kenway. Tete, está pronto! Ele partiu com o Galeão. Tem fé que descobriremos uma utilidade para essa velha enceada. Sim, nós podemos fazer algo a tempo. Podemos manter a frota aqui. E com um pouco de arrumação, seria um bom lugar para chamar de lar. Talvez eu até convença a minha esposa a vir um dia. Tu és casado, não é? Claro. Aos olhos de Deus, sim. Ela me deixou um tempo atrás. Mesmo assim, mantenha esse fato escondido. A maioria desses piratas não respeita um homem com compromissos maiores que Rum e Saqs. Pela minha honra. Avise-me se encontrar alguma coisa. Demorou. Beleza. Vamos dar uma explorada aqui na ilha. Estou ligado que aqui é a ilha... Opa! Ah! Consegui. Então vamos lá, vamos seguir. Essa ilha aqui é como se fosse a ilha deles. Né? A ilha dos piratas. Del Caribe. Vou reduzir a distância do... James Kidd. Opa! Aqui, se eu não me engano... Não tem nada que eu precise me preocupar. Calma aí, ó. Caraca... Pô, é, Eduardo. Ah, tô ligado. O que você me diz? Velhas e desgastadas. É isso que chamam de Maia? Ou seria... Asteca? Gostas de charadas, Edward? Claro. Quebra-cabeças e coisas do tipo? Tanto quanto qualquer um, por quê? Acho que tens um dom para isso. O jeito como pensas. Ah. E compreendes o mundo. Bem, não sei quanto é isso. Estás falando em enigmas agora e não entendo uma palavra sequer. Escala essa coisa aqui. Me ajuda a resolver. Sou profissional, né, bebê? Concentra-te e direciono os teus sentidos. Relaxa aí. Aí, ó. Ah, certo. Conheço a sensação. É algo que tenho desde jovem. É como usar todos os sentidos ao mesmo tempo, não? Pronto. Moleza. Pronto. Olha o X ali. Olha o X. Olha o X, mano. Na pedrinha, hein? Todo homem e mulher dessa terra possui dentro de si uma espécie de intuição escondida bem no fundo. Eu senti isso quase a minha vida inteira. Mas pensei que isso... Cava, cava, cava. Vocês viram que no outro vídeo eu cheguei a pegar uma, né? Antes da explicação. Parece incomum. Vale alguma coisa? Nada que possas gastar. Três por dez. Três por dez. Todos levará a algo melhor. Quantos? Algumas dúzias, creio. Por aqui. Tenho algo pra te mostrar. Que bom. Mostra-me. Nossa. Olha o tanto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três... Ih, mano. Tem... Ó. Tem uns aqui. Ah, não. Não é três, não. São dois. Tem três juntos, não. Bom, é aquilo, né? Ó, aqui eu já fui. Já vim aqui. Não cheguei a coletar, mas é a vida, né? Encontrei outra coisa bem aqui. Tá bom, meu filho. Tá bom, meu filho. Ó, aqui tem uma musiquinha, hein? É bom pegar as musiquinhas pra quando a gente estiver no... É bom, não? Quando a gente estiver pelo... Pelo mar aí, né? Pelo marzão, a gente está escutando umas musiquinhas diferenciadas, né? As musiquinhas para distrair a mente e o coração. Opa. Aqui estamos. O que achas? Opa, tesouros? Era um homem de muitos segredos. Sim, e veja ali, uma escada sólida levando para Deus sabe onde. O que imaginas de estar no topo? Ô, mano. Sorte que eu tenho que te seguir, porque ali tem uns lugares ali misteriosos, hein? Não seria uma surpresa encontrar instrumentos de tortura e vilania? Uma dama de ferro ou uma coleção de anjinhos? Ou uma pera da angústia? Opa, já vi que ali tem tesouros, hein? Excelente. Não é um bom modo de partir, mas sem dúvida é um ótimo equipamento. Tente a chave que pegaste, Dudukas. Este é o primeiro. Só falta um quatro. Sim. Talvez esses quatro templários as tenham. Vê os nomes aqui? Eles foram enviados para matar esses quatro alvos. Agora, este é um mapa que vendi para o governador Torres em Havana. Ele me disse que marca a localização dos acampamentos de assassinos. Achas que talvez deva a eles algum tipo de alerta, então? Se tiveres um coração bondoso batendo nesse peito... Acho que posso. Se isso me levar às outras quatro chaves... Uma desculpa ruim é melhor do que nenhuma. Né? Beleza. Agora o que a gente faz? Ah, tô ligado, bebê. Milhões. 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 Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito missões, hein? Certo? Isso aí. Oito missões em uma delas, ó. Eu já poderia ter até completado. Mas... Ainda não. Cadê? 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 Cadê o baú? Ih, meu irmão. Excelente. Grana, grana, dinheiro. Bom, aqui é onde tem a tal... Paradinha. Eu ainda preciso das chaves. Vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui. Lá embaixo, pô. Lá embaixo tem... Eu acho que tem mais área lá, hein? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Eu tenho que ir lá que encontrar com o James. Mas antes, uma revistadazinha aqui, né, meu irmão? Né, my broad? Preciso ver. Ó, foi da onde que a gente veio? A gente veio daqui? Foi daqui que a gente veio, ó. Vou dar uma revistada aqui. Ó. Nada aqui. Porra, corre igual homem, velho. Ou foi daqui que a gente veio, meu irmão? Bora. Não, foi daqui não. Ah, ó. Ó, aqui, ó. É o ponto... De... Sincronização, mas... Tudo bem. Provavelmente eu conseguiria dar um tibum de lá. Tranquilidade. Tranquilidade, bebê. Ó, deixa eu pegar aqui o negocinho, né? Como é que é o nome disso aqui? São... Spórios. Eu acho que são. Spórios marítimos. Deve ser. Se não for, é. Se não é, também não é. Então, simbora. Porra, se eu tivesse com uma... Não, achei que o maluco tava no meu barco. E aí, James Brawl. Ah, ele tem o barquinho dele também. Ou esse é o meu? Não, esse não é o meu, não. É aquele ali. Velas negras. É, isso daqui tem velas... Estranhas. Já vai? Claro. Acho que essa enciada combina mais contigo, Edward. Bem melhor do que essa roupa. Ah, vamos lá. Somos piratas, Kid. Pegamos o que queremos e nos tornamos quem queremos. Homens independentes. E uma garrafa de ruim. E com quem tu és? Quem sou eu, então? É muito difícil dizer. Tudo o que sei é que gostas dos prêmios perigosos. Como, observatório? Eu acho que tu sabes mais sobre isso do que deste a entender, Inácio. Percebeste isso? Suspeito, hein? Tem que ter um grau de três minutos de latitude perto da costa de Yucatán. Terei algo para te mostrar dentro de algumas semanas. Dentro de algumas semanas eu estarei lá. Mais frente. Show. Esta velha enciada. Top. Ó, aqui tem umas cocitas ou outras para a gente estar fazendo, hein? Ah, tem como a gente melhorar a ilha, né? Colocar umas paradinhas aqui de sucesso. Agora a paradinha está começando a ficar gostosa, ó. Se liga. Ai, tem uns bug. Que muita molestia. Podemos trocar uma palavra, senhor. Bora. Estão em precisão de moedas para estabelecer o estaleiro, capitão. Quanto antes eu tiver o ouro necessário, mais rápido nossos navios dominarão as ondas. Quanto você está precisando, meu filho? Hum, quinhentão? Está na mão. Quinhentão é nóis. Show. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Presta-me os ouvidos, só um pouquinho. Hã. Falta aos homens um lugar para libertinagem em meio às mulheres. Libertinagem. Com o encorajamento monetário, eu colocaria o lugar à moda de Bristol. E com bastante para torcer o mais certinho dos marujos. Precisa de quanto, my friend? Uh, três e quinhentos? Calma lá. Relaxa. Relaxa que temos outras prioridades no momento. Três e quinhentos. Não estou tentando te passar a perna, capitão. Preciso do dinheiro para construir um pequeno empório. Seria eternamente grato. E um estabelecimento local traria diversos produtos úteis como retribuição. Claro, claro, claro. Quanto, quanto, quanto? Setecentos? Beleza, my friend. Porra, setecentos está... Está legal. Top. Top. Ó. Top. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, hein, não. Vamos ver aqui. Olha aí, o cara. Olha o bicho aí, meu irmão. E aí, minha frente. Beleza. Olha, que maravilha. Espadinhas? Não, espadinhas eu acho que... Olha aí, mano. Não, de espadinha eu estou de boa. Espadinha eu estou legal. Estou interessante. Conjunto do traburgo. Trabugão. Olha. Trabugão. Tá, 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 tá. Né? Tá, tá. Tá legal. Vestimentas. Não, eu quero ver o que eu já tenho. Olha. Dez mil conto. Olha, mano. Ei. Dez mil reais. Doze mil reais. Investimento de político. Beleza. Esse é o que eu estou? Não. Esse é o que eu estou. Esse aqui é o do Kenway. Eu estou com esse daqui. Né? Deixa ele. Obras de arte. Vender carga. Vender bens de caça. Não, 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 não. Tranquilo. Pô, eu tinha que ter um... Uma graninha de volta, né, mano? Me emprestei a grana para o cara. O cara montou aí a kitanga dele. E aí, né? Bom. Várias pessoas aqui. Não sei. Deixa eu... Deixa eu ir lá no... Deixa eu sincronizar, meu irmão. Essa ilha aqui. Porque, né, cara? É uma ilha importante, né? Ali, ó. Não, né? Ali não. Ah lá, ó. Viu? Dá para... Para eu dar uma upada na casa também. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Se for muito caro também, eu não vou investir nada, não, meu irmão. Estou duro. Ainda estou, ainda... Em busca... Da minha fortuna, da minha riqueza. Não vai se aproveitando, não. O baratinho, a gente vê. Se não for... Parece exatamente um lar. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perda, mano. Seis mil reais? Para reformar a fachada? Está doido. Deixa essa merda cair nos pedaços, rapaz. Estou duro. Pensando o quê? É moleza ganhar dinheiro nessa vida? Dinheiro nasce em árvore? Ah, se não, mais frente. Ah, se não. Então... Vamos subir por aqui. Vamos vir por aqui. Que aqui deve ser o caminho da... Ouço, ouço. Ouço barulhos de... Aí, ó. É aqui, ó. Aí, ó. Gavião, hein. O gavião da paz. Beleza. Show de boela. Dá uma olhadinha aqui. Nas modas. Olha, tem um barquinho aqui. Uns... Uh, rapaz. Olha isso aqui. Bastante coisa nessa ilha, hein. Deixe. Deixe, deixe como está. Eu vou dar um salto do amor. Top. Oi, equipe. Esse barquinho da paixão. E... Partiu o navio. Gralha. Para a gente cair no marzão, meu irmão. Yeah. Bom, pessoal. Seguinte. Antes de eu estar caindo nesse marzão lindo e maravilhoso, vou finalizando esse vídeo por aqui. Quase comigo não, velho. Agradecendo de coração, ó. De coração a você que acompanhou. Muito obrigado mesmo. Se você ainda não deixou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Nós temos vídeos de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. E live. Segundas, quartas e sexta-feira. Olha, meu irmão. Que coisa gostosa. Beleza? Inclusive, sexta-feira, pessoal. Live. Sexta do Flip, hein? É especial. A gente tem um fliperama. A gente bate um rachinha gostoso. Você chega, pede o seu jogo. De PS1 para trás. E a gente pega e mata a saudade. Beleza? São só 14 mil jogos. Dá para se divertir. Porra. Tudo isso? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. E... Fui!